E agora vamos contar um pouquinho para as pessoas como é que foi esse seu processo de emagrecimento. Eu gostaria que você se apresentasse primeiro, falasse o seu nome, o estado que você mora, o país que você mora e o que você é que você mora. Eu se chamo-me de Sónia Silva, moro nos Campelos, Torres Vedras, se pensa em Torres Vedras. Quando eu conheci o Hitbox, foi através de uma prima minha, que ela me mandou, como eu gosto muito de fazer ginástica, porque eu tenho esclerose múltipla. E eu não sou de desistir, eu persisto com as coisas, não sou daquelas que diz, não podes fazer. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ver se consigo fazer. E quando me apresentou isso, eu realmente vi que eram uns exercícios um bocadinho assim puxados. Mas eu disse, não, eu consigo e eu vou conseguir. Foi um bocadinho complicado até me adaptar, mas consegui. Graças a Deus consegui. Eu fazia só quando era às terças e quintas, que era gratuito. Comecei mais, mais, mais dentro do Hitbox, foi em março. Porque eu fiquei com o Covid, fiquei presa em casa e para me distrair, vamos, vamos a isto. Vi gravações que vocês têm no YouTube e às terças e quintas. E sabe o que eu digo? Eu entro, há alturas que eu entro nas, entrava e dizia, não me apetece, não me apetece fazer isto. Mas, bom, vou experimentar. Mas eu saía de lá de frente. É fácil. E para o ponto de quilos? Na altura, quando eu comecei, tinha 86 quilos. Agora estou com 70. Para ser sincera, não faço dietas. Mudei a alimentação, mas nada de, não posso isto, não posso aquilo, não posso isto. Porque também a medicação que eu estou a tomar para a esclerose é muito pesada e não posso deixar de comer. Que eles disseram logo. Dietas, nada. Porque isto é muito forte. Então, mudei. Aprendi com o rei, você tem aí que às vezes estava àquelas aulas e dizia que dividir o comer, mais saladas, mais legumes, menos arroz, massa, tudo isso. Aprendi com isso, fui aprendendo, fui adaptando e vê-se o resultado. Boa tarde. Menos 16 quilos, não é? Oh, Sônia. Olha, eu acho que a marca é muito legal. Sônia. Sônia, conta para a gente o que te levou a engordar. Eu, para ser sincera, eu não dizia que estava gorda. As pessoas diziam, estás gorda. Eu? Eu não estou gorda. Eu visto bem, eu estou bem. Mas, quando eu tirei uma fotografia, tal fotografia, eu, ah, eu estou assim. Não pode ser. Não posso estar assim. E foi aí que me deu para começar a mudar. Tanto que, muitas vezes, as pessoas na rua chamavam-me gorda. É, estás um bocadinho gorda. É, eu? Não. Não estou nada. Então, eu, a roupa vista à mesma, está tudo diferente, está tudo igual, faço as minhas coisas bem. Não, eu não estou gorda. Mas, agora, vê-se. Agora é assim. Lá, olha, Sônia, tu estás mais magra do que não estás. Tu? Tu fazes dieta? Não. Então, o que é que tu fazes? Depois eu mostro o hitbox. Mostro como é que eu faço. Iba, espetá-lo. Tem que entrar nisso. Eu mando para ti os pedidos e depois vocês fazem o que acharem. Se gostam, se não gostam, está no que vocês acharem. Eu gosto. Sai dali outra pessoa. Eu adoro fazer aquilo. Maravilha. Então, assim, você não se achava... Foi... Algumas pessoas começaram a comentar. E aí foi quando, depois, você tirou uma foto que você percebeu. Falou, realmente, eu estou pouco. Aí foi por isso que você entrou no hitbox. Foi isso, né? Entendi. E quando... E como foi que você encontrou mesmo a gente? Porque você falou, assim, que começou a fazer nas lives, né? Mas como você teve conhecimento do hitbox? Por que você decidiu dar esse crédito? Foi a minha primeira. A minha primeira que mandou, que ela fazia. Mandou para o Facebook. E eu tive curiosidade de ver o que era. E viajo lá. E eu cheguei a comentar. Ah, eu não vou conseguir fazer isso. Isto é muito puxado, muito puxado. Não. Eu não vou conseguir. Mas eu quis experimentar. E tive curiosidade de ver e fazer. E foi aí que eu comecei. Eipa, mas isto é fixe. Isto é um espetáculo. Isto é... Não há explicação. Não há. É um espetáculo. Ah, e você gostou? Sim. Fui até... Andava sempre só a fazer nos gratuitos. Às vezes falava com minhas filhas. Eu gostava de entrar nisto. Mas eu não entendo nada disto. Eu não percebo nada disto. Tinha um bocadinho de receio. Agora, em novembro. A falar que a minha mais nova é que eu disse. Oh, Mariana. Ajuda a mãe aqui. Como é que a mãe faz isto? A mãe não percebe nada disto. Como é que a mãe... Mas queres entrar nisto? A mãe quer, hein? A mãe fala com o pai. Se pode. Se o pai disser que sim. Não há problema. A gente entra. Mas eu não percebo nada disto. E ela lá. Eu lá falei com o meu marido. E ele disse. Vê lá se te faz mal. Porque sabes que tu não podes fazer certas coisas. Não. Eu quero. Eu gosto. Eu gosto daquilo. Eu sinto-me bem. Então pronto. Se faz lá isso. E então entrei. Agora estou. Apanhei aquela promoção seis meses e ganhas mais seis. E agora faço todos os dias. Fico zangada. Porque eu adoro fazer direto. Mas às vezes não dá. Não consigo. Porque tenho outras coisas a fazer. Tenho que ir a médicos. Tenho que ir. Depois a minha filha chama-me. Pronto. Não consigo. Mas nem que seja às onze da noite em Portugal. Eu tenho que fazer. Faço. Todos os dias. Não falha. Não. Não falha nenhum dia. Não, não. Não fazia. Eu pus na cabeça o que tenho que fazer e faço. E o cardápio alimentar? Você conseguiu seguir ele assim direitinho? Mais ou menos. Eu faço. Eu evito fritos. Isso eu não faço. Por causa do meu estômago fritos. Não faço. Eu tenho aquelas fritadeiras elétricas que não levam óleo. Não levam. É aí que eu faço. Ou batata frita. Porque eu como batata frita à mesma. Mas ali. Ou carne que tenho que fritar. É ali que eu faço. É que aquilo é que eu faço. Mas nada de gorduras. Evito o máximo que eu posso de gorduras. O pequeno almoço também é tudo assim. Com mais cuidado. Eu como tudo pronto. Mas com mais moderação. Mais cuidado. Mais vezes ao dia. E tem sido assim. Show. E o desafio de áxis que tem dentro do... Eu já experimentei a fazer. Mas eu já vi a professora explicar. Como é que nós descobrimos se temos de áxis. Eu não percebo. Eu vejo. Eu ouço. Aquelas. Mas eu não consigo perceber se realmente eu tenho ou não tenho. Eu sei que tenho barriga também. Já tenho duas filhas. É porque tem assim. Tem o desafio de áxis. E tem o de áxis em casa. O em casa. É aquele que é para identificar. Se tem. A professora tem que fazer direito. E a professora está em cima de lá. Para você afetar. Você não se imagina nada e tal. Porque a professora não tem. Se você não conseguiu identificar. Eu já experimentei. Já fiz. Com a... Ai. Eu esqueço o nome dela. A professora de astros. Gosto. Gosto de fazer. Eu adoro a Ivani também. Também gosto muito dela. Eu tento fazer o que eu posso. Não consigo. Não sei se está certo ou não. Mas eu não desisto. Eu faço. Show. E... Quando... Quando você... Antes de começar a fazer... É... O hitbox. Você tinha problema com autoestima ou não? Assim. Como é que é? Tem essa diferença de antes do hitbox e depois? Você passou assim? Oh. Sem mais disposição? Bom... Eu... Eu passei sincera. Em 2009. Eu andei numa nutricionista. Cai. Eu admiti. Tive... Tive muito... Estava muito forte. Estava gordo. E andei numa nutricionista. Tanto que perdi 20 quilos. Quando andei com ela. Perdi 20 quilos. Foi quando eu descobri. Eu tinha esclerose. Depois desisti. Depois com a medicação. Com... A vida que eu levava. Começou... Comecei logo. A ficar mais... Mais forte. Tal e como estava. Também já andei no ginásio. Mas não foi para... No ginásio não foi para emagrecer. Nem nada disso. Foi só para não perder os movimentos. Porque... Não sei se sabe. A nossa... Esta doença tem limitações. Tem... A gente pode ficar sem... Sem... Sem movimentação. Sem nada. Tanto que eu já... Já fiquei sem andar. Já tive... Dois meses sem andar. E... E... E também já tive... Uma vista virou-me. Também me já virou. Derivada a esta doença. Mas... Não desistim. Não desisto. Vou abaixo. Salto. Mas também não sou daquelas de... Estou doente. Deixa-me ficar. Não. Não sou disso. Tanto que os médicos me disseram... Sónia... Sabes que não podes fazer isto. Sónia... Não sabe. Eu? Está enganada. Eu vou fazer isso. Eu vou conseguir fazer. Não... Não vai... Vou ser senhora. Tanto que... Você não conhece Portugal. Mas... Não sei se já ouviu falar... Nossa Senhora de Fátima. É... Patroeira, cara de Portugal. Ainda muito longe aqui de casa. E uma vez... Disseram... Eu... Muita vez já dizia... Gostava de ir a pé até lá. Mas não sabia que tinha a doença. Mas nunca tive hipótese de ir. Já sabendo a doença... Tive hipótese de ir. Mas antes disso... De ir... Tive perguntado ao médico... Se poderia ir. O médico respondeu... Não podes ir. Ô doutor... Mas eu gostava de ir. Mas sabes que é muito complicado. Mas eu vou. Não acredito que vá. Vou, vou. E fui lá... Fátima a pé. E disse para ele... Eu trago-vos... Há uma lembrança para si. Não. Você não vai chegar além... Nem metade. Fui. Fui metade do caminho a correr... Mas fui. Quando eu disse a ele... Doutor... Eu fui metade do caminho a correr... Ele não é possível. É. Eu estou aqui. E está aqui a sua prenda. Eu não sou daquelas de... Ah, hoje estou mal. Não me avante. Não me apetece. Não quero. Eu acho que aprendi... Como é que eu ia te explicar? Eu aprendi como... Quando o médico disse... Sónia, este problema, esta doença... Tem limitações. Tu não podes isto. Não podes aquilo. Eu acho que eu pus na cabeça... Não, eu não posso me deixar... Eu tenho que... Tenho que ir à luta. Tenho que... Tenho que... Ser mais do que ela. E tenho sido. Graças a Deus, tenho sido mais do que ela. Tenho lutado contra isso. Passo muito de ginástica. Agora, eu hitbox. Adoro. Já... Tenho colegas que têm depressões. Eu já disse a elas. Vocês vão para o hitbox. Vocês saem de lá outras. Mas... Aquilo é ótimo. E Sónia, você já tentou fazer alguma outra coisa assim... Para emagrecer? Não. Já foi logo no hitbox. A não ser a nutricionista. Na altura que eu andei, nunca mais foi. E agora é só o hitbox. Tanto que não acreditam... As pessoas não acreditam que eu perdi isto só nisto. E eu disse sim. Eu não posso tomar nada. As pessoas não acreditam que esse resultado que você teve foi somente com hitbox. Não acreditam. Acham que eu tomo alguma coisa para emagrecer. E eu não tomo nada. Eu não posso tomar nada. Eu só tomo... É só a medicação para esclerose. É a força de vontade e o hitbox. E deixa eu te perguntar. Quando você começou a fazer... Você sentiu dificuldade nos treinos? Você achou que foi muito intenso? Como é que foi? Você fazia quando parava? Como é que foi no início? No início, eu gostava que eu estava a fazer ao princípio. Pensava-me muito mais. Às vezes tinha que parar. O fogo saía muito rapidamente. E agora não. Agora faço tudo, 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 tudo. Às vezes até parece que o coração vai se sentir pela boca. Mas tem que chegar lá. Adquiriu resistência, né? Sim, sim. E você sentiu que a barriga... As minhas vidas. Tanto que eu estou a vestir 38. Às vezes, a minha filha, mãe nova, no Natal, eu estava com a minha roupa e sujei, molhei-me. E eu, e agora? Como é que eu vou para casa? Está tudo molhado. Minha filha, mãe, anda aqui a mãe. Anda aqui a mim, que eu tenho umas calcitas um bocadinho mais largas, porque eu não a visto muito. E eu para ela. Ai, filha, isso não me serve. Eu não vou vestir nada disso. Anda cá, mãe. Vamos experimentar. Vais andar assim toda molhada. Eu fui, o 36, vesti o 36. Eu, não. Não pode ser. Como é que é possível? Chego lá ao pé do meu marido, da minha outra filha e das pessoas que lá estavam. Vocês não acreditam, mas estas calças da minha filha Mariana, não acredito. E ela, não pode ser. É. Fiquei tão feliz. Eu disse, como é que é possível? Não acredito. Anda, está a vestir aquilo. É me satisfitando. Mesmo as pessoas já notam a minha cara. Eu era mais larga de cara, mas as pessoas já notam a diferença em mim. E assim, a gente tem que ver. E as pessoas comentam já, né? Vêem o resultado. Nossa, o que você está fazendo. É igual você falou, né? Tem gente que achava que você estava com remédio. Sim, sim. Sim, sim. Nossa. Infelizmente, tem pessoas... É isso que causa mesmo nas pessoas algum impacto no quem não faz hitbox, né? Quem não faz hitbox, quem não conhece o produto. Olha assim e fala, não é possível. Essa pessoa aqui deve estar tomando remédio. Até entrar e ver que realmente é real, né? Mas isso é... Gente, vou mostrar para vocês o antes e o depois da Sônia. Olha só. Ô, ó, peraí. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vocês não vão nem acreditar mesmo. Porque realmente o resultado dela é maravilhoso. Uai, gente, sai. Tá difícil. Tá difícil. Salvei a foto aqui e tirou. Ó, olha esse antes e depois. Olha a diferença dela do antes. E olha como tá agora ou depois. Meu Deus, tem muita diferença. Parecem duas pessoas, né? É mesmo. Tipo diferente. Não parece. E foi só com hitbox, né? É mesmo. Maravilhosa. Foram quantos desafios você fez? Além, sem eu entrar nos desafios... Quando você entrou no 23 e o 24, que estou a acabar agora o 24. Você entrou no 23º? Você entrou... Você entrou... Você entrou... Mas eu já andava a fazer às terças e quintas. E você sabe quantos quilos mesmo que você eliminou do desafio passado até agora? Sinceramente, não sei dizer, porque eu andava a ver e... Eu não estou sempre lá na balança, porque senão aquilo entra mais vezes no parafuso. Porque às vezes eu estou mais pesada, mais... Mas perco mais peso, mas o volume... Eu não temo mais, mais. É no volume. A ver... Nós estamos inchados. De repente começamos a ver a desinchar. Aí é que eu não tenho mais, mais... A diferença. Mas na balança não vale a pena andar lá sempre a pesar, porque às vezes... Pesa-se um bocadinho mais. Ai, não pode ser. Eu estou mais... Mas eu estou a fazer tantas ginásticas e estou mais gorda. Não pode ser. Eu não posso lá me meter nisso. O que eu achei mais coisa foi... Eu pesava 86 e agora estou com 70. Aí é que eu me tem... Por isso eu comecei a ver... Aquilo a diminuir, a diminuir, a diminuir... É que... Mas eu já estive para pôr aqui no hitbox, que já tinha perdido 16 quilos. Mas estava assim com um bocadinho receio de pôr... Mas olha, vamos lá pôr. Vamos ver. Por acaso, toda a gente comentou que estava... Doeda diferente. E pronto. E que estamos com os homens. Sônia? Se essa pessoa aqui, se essa Sônia em diante chegasse hoje para você, pedindo uma ajuda, o que você falaria para ela? Eu dava ajuda. Para poder emagrecer. Eu já tenho ajuda. Você falaria... O que você poderia falar para ela? Eu dizia logo, olha, vai ao hitbox e experimentem que isto... Vocês mudam radicalmente. Já tenho que falar com muita gente, obrigado, sobre isso. E tenho mostrado e tenho mandado. E tenho dito, acreditem em vocês, que vocês conseguem chegar lá. Eu cheguei, vocês também chegam. É o que eu digo às pessoas. E, Sônia, qual o seu sentimento de ver se antes e depois? O que você sente quando vê esse resultado? Eu sinto-me muito feliz. Sinto-me diferente. Que mal. Diferente, não é? Outra pessoa. Que bom que você se sente mais feliz que 16 quilos. É muita coisa. Mas a gente não... Eu tenho muita dor de uma coluna, porque eu tenho hérnias. Porque antes de eu descobrir que tinha esclerose, eu tinha os sinais e ficava sem andar. E tu dizia sempre que era as hérnias. Mas, afinal, não. Eu a dormir, dormia boeda mal, muito mal. Sempre com muitas dores. Eu agora não tenho dores. Eu é como se eu não posso dizer que eu tenho hérnias nas costas, porque eu não... Elas não me fazem doer, graças a Deus. Eu às vezes me sinto é dorida. Isso. Mas isso se passa. Doe hoje. Amanhã já está tudo bem. Mas, do resto, dormi dois cinco estrelas. Não há problema nenhum para dormir agora. Aonde? Ai, que maravilha. Fico feliz, hein, Sônia? Ó, parabéns por esse resultado. Eu fico muito feliz de ver isso, esse antes e depois. Que tem muita gente que realmente não acredita. Mas, gente, é real. A Sônia aqui falando para vocês. E eu fico mais feliz ainda, porque é a minha segunda aluna que faz live comigo aqui, para mostrar que é a aluna de Portugal, né? Que é fora do Brasil. Geralmente, eu estou aqui sempre falando com as meninas daqui. Então, eu fico muito feliz de saber que Hitbox está por aí também. E eu gostaria que expandisse muito mais e levasse mais para as pessoas, chegasse até mais pessoas e que eu possa ter mais alunas aí de Portugal. E é um prazer falar com você que o seu depoimento aqui sobre esse processo de emagrecimento, eu tenho certeza que motiva muitas outras mulheres que acham que não dão conta. E, como você disse, né? Se você conseguiu, elas também conseguem. Se uma pessoa conseguiu, qualquer outra consegue. Eu preciso ter força de vontade. É só. Eu preciso ter força de vontade. Sônia, é bem maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer falar com você. Olha, eu gosto muito, sim. Você deve ter uma energia espetacular. Ah! Vou fazer o coraçãozinho. Eu fico feliz, viu? Que vocês falam isso. Que vocês gostam da minha aula. Vamos receber esses feedbacks. Que é para sempre eu ver o que eu posso melhorar. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Hoje à noite tem live. Já se espera na live também, tá bom? E aí, no horário de vez, quando é 20 horas... Aqui é 11 da noite. Meia-noite. Agora é 11, mas antes era meia-noite. Eu, quando era 11, que já é meia-noite, era muito tarde. Então, eu via, mas só fazia no outro dia a seguir. Porque eu vivo num apartamento dos vizinhos aqui. Faz diferença, né? Faz barulho. Aqui, aqui as lives do desafio é 1 da tarde. Agora... 1 da tarde. Aqui é... Agora aqui. Aí é meio-dia e meia na tarde. Aqui é 3 e meia, quase 4. Nossa. Por isso, em caso de hoje, o horário não é compatível com o que eu faço. Eu tenho que ir. Então, eu vejo, faço no dia a seguir ou à noite. Neste caso, a live de hoje já consegui fazer. E não consegui fazer direto porque eu tive que ir buscar a miúda à escola. Mas trovei em direto. Vi em direto. Fui de carro por isto em direto. E depois, almoçei e depois fui fazer. E fiz há bocadinho. E esse do verão. Também tenho andado a fazer. Faço. Agora já fiz. Daqui o bocadinho vou fazer o do verão. E depois publico que fiz o do verão também. Mas, ó, o importante. Mesmo que não dê para fazer o ouvido. Sim. Não deixe de fazer. Eu fico desagrada comigo se eu não fizer. Porque o corpo acostuma, né? A gente acostuma. Parece que tem alguma coisa que cobre. Fala assim, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. O meu marido trabalha no estrangeiro. E vem de 3 em 3 meses. Às vezes, de mês em mês. Quando ele vem, eu digo, olha, agora tenho que ir fazer o exercício. É esta hora, sim. Porque eu não consegui fazer ainda. Por isso, eu tenho que ir. Antes de ir para a cama, eu tenho que ir. E ele mete-se a rir. E eu digo, tu tens que vir fazer mais eu. Porque tu estás um bocadinho. Mas tens que vir fazer mais eu. Eu já me canso a trabalhar ainda. Metes-me a fazer isso. Tens que ir. Mas eu fazer uma aula uma vez. E ele faz assim. Tens que ir para fazer também. É isso mesmo. Então, tá bom, Sônia. Foi um prazer estar muito feliz com você. Gratidão. Obrigada por essa live. Por compartilhar os seus resultados com o pessoal. Eu já te vejo. E nos próximos abelos, eu sei que você é minha aluna anual. Porque adquiriu 6 e ganhou mais 6. Então, a gente vai estar no tempo com muito mais tempo. Pode ver lá. No celular, que está lá, poste os exercícios que eu faço. Isso. Tem que postar. Tem que postar na comunidade. Isso mesmo. Beijo. Tchau. E obrigada.